Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Não. Tá gostando do show? Tô. Tô. Foi minha esposa que me deu esse perfume. Tô ruim. Tá ruim? Tá. Eu já falo com você. Seu cabelo tá bonita, Garnier? Não. Seu sapato... Tá bom, Sabrina. Depois a gente conversa, tá bom? Vamos lá, então. Tudo bem? Seu nome? Gisele. Gisele. Legal. Você veio com quem aqui? Vem com você. Vem com você, tá? Vem com você. Você sabe quais são os dias da semana? Sim. Quais são? Qual? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Certo? Não. Tá faltando... Não? Certo. Tá faltando um, tá? Pera aí. Tá faltando um, tá? Tô. Qual que é o dia? Tô. Sei. Segunda, fala assim. Segunda? Segunda. Segunda. Terça, quarta. Quinta. 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 Sábado. Sábado. Então... É sábado? Segunda, terça, quarta e quinta. Sábado. Sábado. É sábado. É sábado. É sábado. É sábado. É sábado. É sábado. Eu não sei. Fica lá. Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado. Sábado. É sábado. É igual? É igual? É igual. Tem um anjo. Tem um anjo. Qual? Segunda, terça, quarta e quinta. Sábado. Segunda, terça, quarta e quinta. Você veio com quem aqui? Seu nome, como é? É quente. Quente. Você não tinha sido hipnotizada? Nunca. Legal, né? Estou assustada. Estou assustada? Não tem um anjo. Você veio com quem aqui? Com um anjo de grum todo ali, olha. Legal. Então, vai esperar a quinta é qual? Sete. Segunda, terça, quarta e quinta. Su. 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 Aí, Sérgio. Ela está com... Está com dupe, não? Com dupe! Com dupe! Está faltando um aqui, olha. 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 Segunda, terça, quarta e quinta. Sábado, tudo bem. É... Não sei. É... Não sei. Faltou um? Faltou... Sete? Sei. É seis! É... Vamos lá, então. Joga, né? Qual é o seu nome? Paulo. Paulo, primeira vez no show final, a gente? Uh-huh. Está gostando? Uh-huh. Que bom, né? Olha a cor na máscara, tranquilo, isso. Chegada, né? Você veio com quem? Com a minha amiga. Ah, está filmando aí. É bom, né, o show? É. Primeira vez, então. Está curtindo. Legal, né? Interessante o show, né? Vou passar da pergunta pra você. Ótimo. Ótimo. Depois? Não. Agora não cai pra trás? Esquisa. O que está acontecendo? É. Está legal agora, né? Vai lá. Volta. Não anda? Não anda. Não anda. Não anda. Gostou, né? Põe a cor. Segunda. Agora não. Depois eu falo que eu tenho que continuar o jogo. Tá? Valeu. Pode ser o nome? Lagartixa. Lagartinha. Desculpa, mas o seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Ah. Lagartixa. É. Você gosta do seu nome? Sim. Mas você mudaria ele, né? Sim. É a primeira vez aqui no show? Sim. Sim. Ah, eu tô claro. Já tinha ido antes? Sim. Tá gostando? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. 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 Sim, vai. E aí, qual é o seu nome? Yang. Tá gostando? Não. Você acha o nome dele bonito? Não. Você acha o nome dele bonito? Sim. Você vê um pouquinho aqui. Não. Tá gostando do show? Não. Não. Quer voltar pro seu lugar então? Não. Não. É a primeira vez aqui? Não. Já tinha ido antes, né? Não. Lagartixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem namorada? Uma nota? Sim. Sim, né? Tem casada? Sim. Legal. Tem mais de uma namorada? Sim. Sim. Legal, legal. Toda a sua namorada, suas esposas, estão naquele momento mais íntimo, elas te chamam do que? Tichão. Tichão! Tichão! É um Tichão. E quando elas estão bravas assim, elas te chamam do que? Aí é Tichão, é tipo lagartixa. Lagartixa, fala o nome inteiro, tá? Sobrenome qualquer? Ticha. Lagartixa, Ticha, tal. É um nome que não é muito comum, né? Não é nenhum nome, né? Não é nenhum nome, né? Não. Não, não. Vamos lá, Samirão. Não, acho que é um nome comum. Tudo bem? Qual o seu nome? Lagartixa. Lagartixa. Lagartixa também? Eu não sei. Eu achei que era só ele que se chamava lagartixa. Não. E sobre o nome? Ticha. Ticha. Ticha, você se conhece? Tem algum... Conhece? Você conhece ele? Sim. Você conhece? Conhece ele? Marendio? Não. Vocês são irmãos? Sim. Sim. É grego rural? Sim. Sim. Mas tem o seu nome aí? Sim. A descendência do seu nome? A descendência do meu nome? Brasileiro. 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 Ele é casado? Não. Brasileiro. Não. Brasileiro pequenininho? Brasileiro pequenininho? Sempre as vezes tem apelido, né? É. Tinha algum apelido, mas era apelido. Era um sobrenome. Ticha. 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 É irmão, né? Sim. Sim, irmão. Vai lá. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Sabiam? Ai, meu Deus. Cheiroso, né? Pode. Isso. Pode colocar máscara. Coloca aí, irmão. Jorge. Jorge, tá gostando do show? Tá gostando do show? Tá gostando do show. Bom, né? Aqui, meu Deus. Tá gostando do show. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E ela ferrou, peraí, vem, puxa pra casa, vem pra cá com a cadeira, ó, eu tô com pó aqui, ó, tudo bem? Eu vou ficar aqui, ó, vou chegar muito perto, seu nome é mesmo? Sabrina, a gente tem duas opções aqui, eu tô com pó na minha mão, peraí, não, 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 peraí, vou te falar, ou a gente ficar conversando aqui a noite inteira, ou você prefere dormir, o que que você quer? Eu não sei. Você ficar conversando ou você quer dormir, você que é spoiler? Não, ai meu Deus. Dormir, 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 tá bom, só que eu não consigo fazer isso com você, abre a mão, abre a mão, abre a mão, não vou chegar, abre a mão, não, põe a mão aqui em cima, isso, ó, vou jogar a pó, abre a mão, vou jogar a pó na sua mão, tá na sua mão, se você quiser dormir, é só você jogar a pó no rosto, que você não sente mais o cheiro, senão a gente tá conversando a noite inteira, é só jogar, sei que spoiler. Ok? Ah, não, 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 então e aí? E aí? É só fazer, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri